Olá, meus queridos e minhas queridas! Olha, agora eu quero falar com vocês sobre um livro que eu gosto muito. Olha, esse aqui, Descanse em Paz, meu amor. Ai, que nome estranho! Este é um livro ideal para a adolescência. Aquele momento da adolescência em que ninguém vive sozinho. Ninguém gosta de viver sozinho. Todo mundo tem uma turminha. Na classe tem 40 alunos, mas você tem 4, 5 que são mais amigos. São aquelas pessoas que nos completam, que nos ajudam a olhar para esse mundo que de repente já vai ficar maior do que ele era, maior do que a casa, maior do que a família. Um mundo tão grande e você precisa de apoio. O apoio a essa turma. Essa turma nos ajuda a crescer. Geralmente eu uso a turminha nos meus livros, mas esse é o livro da turminha. Uma história de uma turminha, uma turminha que saiu para uma excursão, para escalar a montanha, só cai um temporal, com vento e muita chuva e cai a única ponte que permitiria que eles voltassem para a civilização. Eles se abrigam numa casa velha, caindo aos pedaços, não há energia, eles têm que ficar com velas, morrendo de medo daquela escuridão. E aí nessa hora entra o medo do sobrenatural. Essa turma, gente, essa turma é igual a turma que eu tive, a turminha que você tem, a turminha que teus alunos têm. São aqueles amigos que a gente até faz confidências a eles que você não teria, não faria para seu irmão, seu irmão, ou sua mãe, ou seu pai não faria. Você nunca vai esquecer deles. Eu que já estou com os 80, ainda tenho, me dou com amigos que eu fiz quando eu tinha 12, 13 anos. A gente os ama, a gente aceita os defeitos deles. É assim, assim é com eles. É um livro que faz aumentar o amor que a gente tem pela nossa turma. Porque a gente troca, porque a gente dá e recebe carinho, dá e recebe companhia, dá e recebe esperança. Ler isso e imaginar, colocar-se na mesma situação e ver, eu tenho também uma turminha assim. Essa turminha me compreende. Você conta tudo o que você passa, até teus medos, até teus dificuldades. Então, eu lê esse livro, você vai ver que você é isso. Você está construindo o teu futuro. Isso fortalece, sim. Nós aprendemos em viver em sociedade, em confiar em alguns, não em todos. Com o apoio desses amigos especiais. Então, é um livro ótimo para a adolescência. Esses jovens poderiam ser até os meus caras, o Miguel, a Magrê, o Crânio, o Chumbinho, o Calu. Mas, na verdade, podem ser quaisquer uns. Podem ser esses grupos de adolescentes maravilhosos que você está educando. Ou a qual você está pertencendo. Que vai te ajudar a crescer. Quando você chegar na idade adulta, você até aceita ir para o emprego, ver menos os teus colegas. Porque eles te ajudaram a chegar lá. E você ajudou a eles a chegar lá. Esse teu aluno ajudou o colega a chegar lá, que também o apoiou nessa subida da escada. É uma longa escada, a escada da vida. E nós estamos de segurança em cada degrau para chegar lá em cima. E nós estamos de segurança em cada degrau.